Iríamos agora responder uma questão de mim, mas antes, prepara o nosso projeto, se inscreve no nosso canal e dá um like nesse vídeo. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, R1C, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros. Há quatro reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raio internos e alturas internas, medindo 1,5 metros. A ligação dos reservatórios central e os auxiliares são feitos por canos cilindros com 0,1 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento. Conectados próximos às bases de cada reservatório, na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam e interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os quatro registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em média das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles é... O que nós temos? Primeiro, o reservatório central está todo cheio. Qual o volume de líquido dentro desse reservatório? O volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base de um cilindro é πr² vezes h. Então, o volume de Rc vai ficar π vezes 2² vezes a altura, que é 3,3. O volume do reservatório central vai dar 13,2π. E o que acontece? Ele vai abrir os registros que tem aqui em cada cano e esse volume agora vai se dividir por todos os reservatórios e canos. Então, o que vai acontecer? Vai ter o volume de Rc que ficou mais 4 volumes de R's, que R1, R2, R3 e R4 são iguais, mais 4 volumes de quê? Dos canos. E ao somar tudo isso aqui tudo, vai dar o volume de água de 13,2π. Qual o volume, qual o novo volume, o volume de água que sobrou no central? Vai ficar a área da base vezes a altura. Vai ficar π vezes o raio 2² vezes a nova altura h, porque todas as alturas vão ficar igual. Então, aqui vai ficar 4πh, mais dos reservatórios R1, R2 e R4. Qual o raio que tem no 1,5? Então, vai ficar 4 vezes π, 1,5² vezes h. 1,5² dá 2,25. 2,25 vezes 4 dá 9, mais 9πh. Lembre que o que a gente não conhece é essa altura, porque ele fala que vai ficar todo mundo com as alturas das colunas iguais. Vamos igualar as colunas. mais os volumes do cano. Qual o volume do cano? Qual o raio do cano? O diâmetro é 0,10. Quer dizer que o raio é 0,05. Então, vai ficar 4 vezes π, que é um raio, 0,05². E quem é a altura? A altura, no caso aqui, é o comprimento, vezes 20. Então, vai ficar mais... Vamos lá. 0,05 vezes 0,05 vai dar 0,0025, vezes 4, vezes 20. O valor vai dar aqui, 0,2π. E ao somar todo mundo aqui, o que eu sei? Esse volume vai ser o volume inicial, que é igual a 13,2π. Lembre que esse h é o nosso x da questão. Então, 4πh, vezes 9πh vai dar 13πh. O 0,2π passa para o outro lado, em um indo, 3,2 mais 0,2 é igual a 13π. Passo dividindo. Então, quem é h? h é igual a 13π sobre 13π. Quer dizer que a altura em todos os reservatórios vai dar 1 metro. Terminamos. Letra D.